Bom pessoal, a galera tava fazendo ali seu lanchinho, seu café da manhã no horário de almoço e rolou uma mini treta entre Fred e o cara de sapato. Fred se irritou com o fato do cara de sapato tá cobrando lavar a frigideira de novo, de novo. O cara de sapato ficou essas ideias desde ontem e o Fred não gostou, bora ver. Agora, porque tu brincou com exatamente a mesma coisa. Porque você tá enchendo o saco desde ontem, mano. Eu te enchi o saco, Fred? Porra, velho, de todo mundo, papato. Então eu vou parar, irmão. Beleza, foi mal. Falo mais nada. Deixa eu ver. Tô voltando pra fazer alguma coisa e você falou, pô, você deixou a frigideira. Eu falei, caralho. Do mesmo jeito que você falou pra mim há 10 minutos atrás, irmão. Brincando e eu tô brincando contigo também. Agora que não sou brinca... Tô lavando, acabou. Treta, treta, foi uma treta, foi uma treta, foi uma treta, com certeza. Eu vou botar no título treta, quem reclamar aí, ó, paciência. Pra mim isso aí é uma tretinha, vai. Tretinha por causa da frigideira. Já aconteceu ontem, né? O cara de sapato e o Ricardo, né? O alface, né? Agora com o Fred do Desimpedidos. Muito obrigado a galera que vem comentando aqui, ó. Lembrando, você pode deixar seu comentário, cara. Você deixa seu comentário aqui e você participa junto com a gente, beleza? Até dei uma atualizada aqui, ó. Pra gente ver melhor os comentários novos, ó. Qualquer vídeo que você comentar, você aparece aqui, beleza? Tanto no começo do vídeo, quanto aqui no final. Aqui no final a gente costuma ler, tá? Célia Dias comentou, atina fora, vaza, cai fora. Já não quer atina, não quer atina de jeito nenhum. O Jonas também deixou o comentário dele, falando que a Paula é muito chata. A gente continua acompanhando esses momentos, entre outros, aqui. Só deixar o joinha e até o próximo vídeo, então.